Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu estou aqui no calçadão Miguel Arraes, certo? Eu estou aqui no setor branco. Eu vim até aqui a HWE Modas, certo? Porque eles trabalham aqui com grande variedades aqui na moda feminina. Muito preço bom para vocês que tem lojinha de preço único, chegou o lugar certo. Então vamos ao vídeo, desde já eu convido a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, amigos, família e vamos que vamos ao vídeo. Olha só gente, vamos iniciando mostrando aqui para vocês esses lindos shortinhos em viscose. Eles ficam de quanto? 11 reais. 11 reais, que baratinho. Amiga, tem tamanhos? Tamanho 1. Eles são de tamanho 1, como eles vestem assim até, que numeração? Até o 4. Até 1,42, viu gente? Olha, ele tem bolsinho, né amiga? Olha gente, tem bolsinho nas laterais, elásticozinho num cois, cordãozinho, muito lindo eles. Por apenas 11 reais. Olha que barato, viu gente? 11 reais viscose, que está com tudo, né? Tendências no momento. Também tem um shortinho montaria, ele fica de quanto o shortinho montaria? Esse é de 10. 10 reais. Esse modelinho fica de 10, né? E esse outro modelinho? 10 reais. Esse outro modelinho fica de 12, viu gente? Olha, com bolsinho, lindo, maravilhoso. Malha montaria, eles tem tamanhos? Do M até o GG. Do M até o GG. Tem várias cores, certo? Aí nesse modelinho com bolso, ele fica de 12, né? E nesse outro modelinho aqui, fica de 10. Fica de 10 reais. E vai do M até o GG. Também tem 3 chantes, né amiga? Aqui. As 3 chantes fica de quanto? 15 reais. 15 reais. Olha que baratinho, gente. 3 chantes de 15 reais. O algodão dela, o algodão fio 30? É. No algodão fio 30. Elas tem tamanhos? Só o tamanho G. Ela só tem o tamanho G. Essa daqui também, né amiga? Olha que linda, gente. Muito linda. Apenas 15 reais, ó. Mercadoria dela toda bem trabalhada, ó. Bem costurado. Um capricho total. Um algodão maravilhoso, viu? 15 reais. Esse sortinho que a gente mostrou, né? Que fica de 12. Aqui os croppedzinhos. Fica de quanto? 14 reais. Ó, o croppedzinho também. Na malha de algodão. Fio 30. Maravilhoso. São muitas variedades, né amiga? Aqui. Olha só, gente. A gente vai mostrar aqui de pertinho, né? As peças. Elas são fabricação própria. Tá vendo? Tudo com a marquinha padronizada. Fica de 15 reais, gente. As peças dela é todas bem feitinhas, ó. Tem um capricho total. Estampa, certo? E ela tem um tamanho maravilhoso, né amiga? Ela é um tamanho G, ó gente. Mas ela tem um tamanho muito bom, né amiga? Vamos abrir pro pessoal ver. Olha só, gente. O tamanho. É maravilhoso. Linda, 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 linda elas. E tem várias outras estampas, viu? 15 reais apenas. Ok? Aí estampas, né amiga? E cores são muitas. Maravilhosa. O shortinho, ó. A gente mostrando de pertinho. Que é na malha montaria. Todo bem feitinho. Bem trabalhadinho com bolso. Esse modelinho aqui fica de 12 reais. Aí tem várias cores, né? Eles são um bolso, como a gente mostrou. Fica de 10. E tem um shortinho viscose, né? Que ele fica de? 11 reais. 11 reais, ó. Que lindo ele. Maravilhoso. Também com o bolsinho, ó. Tudo bem trabalhadinho. Todos padronizadinhos. Lindo eles. Maravilhoso. Várias estampas também. Vou deixar aqui o cartãozinho dela. Com o WhatsApp de venda. Pra vocês não perder mais tempo. Entrar em contato. Correjar. E fazer o seu pedido, certo? O WhatsApp de venda dela. A gente tá aqui, ó. O WhatsApp é 819-9260-8745. Aí o estragando a loja é arroba hwe.moda, certo? Ela fica aqui no Setor Branco. Ó, Setor Branco. No Calçadão Miguel Arraes. Na ala 2, Rua E, Box 43, tá certo? Então, pra quem tá vindo, vem aqui, gente, fazer uma visita. Ela agradece a visita de vocês. Pra quem comprar distância também, ela agradece, certo? Ela está aguardando vocês entrarem em contato. Pra gente fazer parcerias. E fazer seu pedido e chocar sua loja, né? Muita mercadoria baratinha. Pra quem tem lojinhas de preço único. Olha só, gente. O bom é porque aqui eles fazem entrega pra todo o Brasil. Excursões, transportadora, correios. A partir de 20 peças, ela já tá fazendo a sua entrega. Podem misturar e mesclar as mercadorias, né? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Tchau.